Tata Werneck anuncia separação no Twitter e fãs ficam assustados. Mas antes eu quero te apresentar uma solução. Vou te revelar um método prático para você esquecer de vez o seu ex-relacionamento. Sabe aquele amor que ainda dói e que te faz sofrer e que você não está mais do lado, mas você quer esquecer e acabar de vez com aquelas lembranças? Você sabe que esse relacionamento não tem mais chance de dar certo. Ainda assim não consegue esquecer essa pessoa, certo? Isso acontece por causa dos laços emotivos e afetivos que ficaram dentro de você. E por consequência disso, vem os sentimentos de infelicidade, mal-estar, baixa estima e solidão. Este método é prático para você esquecer de vez o seu ex-relacionamento. Vou deixar aí para vocês alguns depoimentos de pessoas que utilizaram o método e a partir deste método voltaram a sorrir. Acesse agora o site que está na descrição desse vídeo Tata Werneck fez uma postagem no Twitter e deixou confusos seus seguidores. Nele, a apresentadora fala que está anunciando sua separação e depois afirma que é um momento de empatia e as pessoas precisam se cuidar. Tata Werneck, através de sua assessoria, que existe, mas hoje sou eu mesma fingindo, anuncia a separação. Beijos, respeitem, se cuidem. Quem puder não saia. Não ponha jamais em risco ninguém sem necessidade. Esse é um momento de empatia e solidariedade. Beijos. Nos comentários, os fãs demonstraram confusão com o que foi tuitado. Como a apresentadora costuma ser bem-humorada e fazer piadas, muitos estão questionando se é apenas um comentário jocoso de Tata. Outros já compartilharam a publicação, chocados com o que seria a notícia de uma separação de Rafa Witt. Tata postou a mensagem que logo viralizou e minutos depois foi apagada. Maurício Meireles, amigo da atriz, confessou que usou o perfil para fazer uma piada. Concluindo, poucos minutos depois, o Twitter foi apagado. Maurício Meireles, que é amigo da apresentadora, acabou assumindo que foi o responsável pela brincadeira. Acabei de trolar, erradão, parei, escreveu o humorista em sua página, que logo se encheu de críticas pela piada inconveniente. Eu mereci, não briga com ele não, risos, escreveu Tata, defendendo o amigo das críticas. Eu faria o mesmo por você, completou a apresentadora. 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 Legenda Adriana Zanotto